Se liga na promoção do Hitmate da Avon. Vamos direto ao que interessa. Ludmilla! Você tem ou não tem o batom primeiro? Ah, não sei. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Eu até conheço algumas vencedoras, mas se você tirar uma foto comigo, quem sabe. Ah, eu tiro. Se liga na promoção Hitmate da Avon. São mais de 10 mil prêmios. Achou o batom premiado? Ganhou!